Salve, salve galera do Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Fernando e meus amigos, nós estamos passando por um momento bem delicado, né? Eu recomendo a você que está assistindo esse vídeo, fique em casa, dá aquele tempo, faz aquele sacrifício seguindo as recomendações governamentais, não só aqui do Brasil, que estão sendo aplicadas basicamente mundialmente então eu acredito que vale a pena a gente ter um senso comunitário aí porque ainda que não seja o vírus mais letal e qualquer coisa nesse sentido, está ceifando muitas vidas então vamos refletir um pouco, fazer esse sacrifício de ficar em quarentena, ficar em casa, evitar o máximo sair, né? Mas aqui o intuito não é falar sobre o coronavírus, mas sim sobre quadrinhos eu quero entreter vocês de certa forma, tirar um pouco o foco de toda essa desgraceira que está acontecendo mundo afora e eu vim falar para vocês da nova coleção que foi anunciada pela editora Panini Comics na verdade não é um anúncio, tem lá no site da editora e a nova coleção se chama Marvel Saga e adivinha qual personagem foi escolhido para estrear essa coleção? Obviamente o Homem-Aranha Muita gente pode estar se perguntando Será que essa nova coleção aí, ela veio para substituir a coleção histórica Marvel? Eu acredito que não E eu falo isso por conta do material que está selecionado nessa coleção que são previstas 13 volumes É um ano até recente Ao contrário das publicações das coleções históricas Marvel que pegam histórias da década de 60, 70, 80 Até anos 90 pode ter uma coisinha ou outra Agora, publicações aí do final dos anos 90 com o ano 2000 Eu realmente não me recordo de nenhuma história estar dentro dessa série coleção histórica Marvel Então eu acho que não tem uma relação ou uma substituição com essa antiga série que foi extinta pela editora Panini Comics Bom galera, vamos a mais detalhes relacionados a essa coleção Nós temos o run do Michael J. Straczynski Ele que de certa forma causou um grande alvoroço à frente do título do Homem-Aranha por conta daquela questão envolvendo o Norman Osborn com a Green Stacy Pô, que lance foi aquele? Todo mundo achou bizarro, né? Ela ter dois filhos gênios que cresceram absurdamente em pouquíssimo tempo Foi realmente uma pataquada, um retcon não só absurdo, como desnecessário Eu não sei o que o Joe Ikezara que era o editor-chefe da Marvel na época com o J. Michael Straczynski pensaram em fazer uma história tão merda que desrespeitava o passado de uma das personagens mais interessantes dentro ali do núcleo do Homem-Aranha Bom, mas vamos aos detalhes dos encadernados Vai contar com capa dura, tá? E foram confirmados até o momento 13 volumes da fase, como eu já mencionei do J. Michael Straczynski E aí nós temos John Romita Jr., Mike Deodato Jr. entre outros artistas que participaram desse run Nós temos, galera, essa publicação que se inicia do volume 1 que é De Volta ao Lar com desenhos do John Romita Jr. Essa publicação já saiu pela editora Salvat em encadernado A continuação, Até as Estrelas Esfriarem também saiu pela editora Salvat além de outras histórias dessa fase do run do J. Michael Straczynski saíram naquela coleção do Homem-Aranha da Salvat que foi cancelada Eu tô mostrando aqui algumas imagens de capa Então desses 13 encadernados anunciados até o momento não sei se terão mais você tem pelo menos aí 5 volumes que já foram lançados no Brasil Essa publicação já está em pré-venda no site da editora Polini Comics Eu espero e torço para que em breve chegue também em pré-venda no site da Amazon Então de qualquer forma, por exemplo, nós temos a edição número 1, né? que é Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha volume 1 capa dura, preço de R$19,90 compilando as edições de Amazing Spider-Man volume 2 30 a 35, 37 e 38 com 208 páginas Porra, que preço bacana, né? R$19,90 208 páginas capa dura Só que daí você chega na segunda edição o volume 2 trazendo o arco até as estrelas esfriarem também com os desenhos do John Romita Jr Essa publicação já tem um pouquinho mais de páginas são cerca de R$216 compilando as edições R$36,00, R$39,00 a R$45,00 E aí? O preço vai para R$34,90 E eu espero que pare por aí E que não, no volume 3 nós tenhamos um outro aumento chegando aí a quase R$50,00 Eu realmente espero que a editora Panini Comics tenha aprendido aí um pouquinho com os erros do passado e coloque ali um patamar mais baixo no preço das suas publicações Aí você vai perguntar Fernando, vale a pena comprar essa coleção aí do Homem-Aranha com 13 volumes, pelo menos até agora, anunciados? Bom, meus amigos Como eu mencionei ela é uma fase muito polêmica do Homem-Aranha não só por conta do retcon envolvendo o Norman Osborn com aquela gravidez da Gwen Stacy com os seus gêmeos mas também o retcon relacionado à própria origem do Homem-Aranha tentaram atualizar e sinceramente eu achei uma babaquice uma mudança também desnecessária algo relacionado ao místico ao totem do Aranha e tal sinceramente não desceu aqui não desceu óbvio que muito pior o que fizeram com a Gwen Stacy mas de qualquer forma o J. Michael Straczyns que tem também os seus bons momentos aquele Morgon que é um vilão bem poderoso tem um confronto foda muito sangrento com o Homem-Aranha a arte do John Romita Jr. no aspecto de cenas de ação de combate está simplesmente sensacional realmente os enquadramentos você vê toda a angústia do Homem-Aranha arrebentado desgastado então o J. Michael Straczyns quando ele está realmente empolgado ele manda bem porém teve essas cagadas que não são pequenas são bem brutais eu acredito que mais os fãs do Homem-Aranha aqueles colecionadores de longa data terão um interesse maior com relação a essa publicação eu vejo que o J. Michael Straczyns ainda que ele tenha os seus bons momentos algumas vezes ele se torna até um pouco irregular a fase do Thor, por exemplo eu gosto bastante mas ele deixou sem final você tem, por exemplo Reasing Stars que foi lançado pela editora Mythos um volume único compilando os três volumes originais de Reasing Stars o primeiro é sensacional aí chega no segundo no terceiro ladeira abaixo uma outra obra que também saiu do Brasil da editora Mythos do J. Michael Straczyns que é Minai Nation o povo da meia-noite esse é top do início ao final então é um cara que tem ali os seus espasmos de genialidade entrega algumas histórias interessantes mas que no fim das contas acaba se tornando um pouco irregular bom galera basicamente é esta nova coleção da editora Panini Comics não foi dito mais nada sobre outros personagens tem a sua própria coleção da Marvel Saga eu acredito que deveremos ter dos Vingadores X-Men Wolverine ela deve riscar com esses personagens que são mais populares para depois testando o mercado sentir se vale a pena lançar de outros como Demolidor Thor incrível Hulk Quarteto Fantástico aliás todo mundo está esperando o Quarteto Fantástico do John Burney em nada até agora ficou suspenso suspenso extinguiram a coleção histórica Marvel e nada dos leitores tem acesso a esse run que é um dos mais clássicos se não o mais clássico de todos os tempos do Quarteto Fantástico bom galera mas basicamente é isso daí o que vocês acharam dessa nova coleção vocês pretendem comprar vão deixar passar batido eu achei o preço interessante desde que fique realmente nesse patamar de R$34,90 se for mais não vale a pena se ainda vender na Amazon comprar com desconto quem sabe né mas se ficar restrito aí ao site da editora Panini Comics e bancas eu realmente já não vejo com bons olhos essa coleção bom então é isso daí galera um abraço para todos vocês e fui tchau tchau